Olá gente tudo bem com vocês aqui a Maria falando esse é nosso primeiro vídeo do ano ano de 2022 espero que seja um ano aí de vitórias e bênçãos para todos esses anos que passaram não foram fáceis espero que a gente consiga se recuperar nesse novo ano então eu vim fazer para vocês um vídeo de atualização do que a gente viu aí esse ano que passou né e desde já também já pedi para que se você não é inscrito que se inscreva no canal para que a gente possa ir trazer novos conteúdos né novos vídeos aí para vocês tô começando aqui né por essa orquídea né ela é um híbrido de brácea o nome dela é um pouquinho complicado né inclusive quando eu comprei ela veio com a identificação errada eu fiz um vídeo postei aqui no canal aí uma amiga que me identificou ela corretamente ela também é conhecida como orquídea aranha devido o formato das flores ou orquídeas do Havaí né normalmente nas plaquinhas delas aí em supermercados vem como orquídeas havaianas mas eu vou deixar aí na descrição o nome dela para vocês não vou me atrever né a pronunciar para não sair errado então é melhor deixar escrito gente inclusive aqui em São Paulo está chovendo né esse barulho que vocês estão ouvindo aí é da chuva no telhado inclusive a Bahia né tá sofrendo bastante aí com a chuva né pedir para que Deus abençoe a todos lá então né como a gente vai fazer aqui um vídeo de atualizações mostrar aqui para você já as orquídeas que começam a vir com hastes florais de novo né as Phalaenopsis com novas florações aí de boas vidas para esse ano né que está entrando e normalmente né quando passa as florações elas começam vir com folhinhas novas com raízes novas mas as minhas começaram vir assim mas resolveram parar de novo o desenvolvimento para florescer novamente ó já estão vindo com hastes florais aí de novo então né logo mais vou ter aí novas florações para estar dividindo com vocês valqueriana né já está aqui com um broto novo essa daqui é a rubra e essa daqui também já está com um broto aqui aqui também novo gigantesco e ali com as raízes né se desenvolvendo as pontinhas bem verdinhas essa daqui é a cartoéia valqueriana albensis ó ali em cima tem mais algumas florinhas flores já abertas mais uma haste floral ali aqui e aqui a gente tem a plantinha do bem de um desafio né que rolou aí entre os youtubers eu fui convidada até pela minha amiga divina para fazer esse desafio beijo amiga feliz ano novo aí para você para sua família e vou deixar aí no card aí em cima descrição aí do link né do vídeo dessa planta para vocês verem a diferença dela do que ela era porque ela está agora essa planta né que nem eu falei lá no outro vídeo era uma mudinha da samambaia da minha mãe quem não sabe minha mãe foi embora aí no começo do ano né para o piauí e me deixou esse presentinho aqui né graças a deus está se desenvolvendo muito bem a gente fala nisso tá os próximos vídeos aí passando alguns vídeos né aí para frente a gente vai mudar um pouco o cenário que eu vou lá no piauí que eu vou lá no piauí graças a deus visitar minha mãe e vou fazer lá umas filmagens para vocês apresentar lá nosso sertão as plantas lá do nosso sertão para vocês esperem que vocês gostem aí então esperem os próximos vídeos aqui estão né as hastes florais que eu coloquei na água para ver se vem cakes mas até agora nada né inclusive tem algumas que já estão secando outras estão bifurcando mas parece que vai ser novas florzinhas né e novas florzinhas né que vai vir por aí mais cake até agora nada né mas como tem algumas ainda verdes vamos aguardar para ver aí o que que vem aqui ó tem uma aqui que tá com a gema bem gordinha mas me parece ser haste floral mesmo deixa eu ver se eu encontro ela aqui a gente aqui ó a geminha dela tá bem gordinha deixa eu tentar virar ó mas não tá me parecendo o cake não né mas vamos aguardar para ver o que acontece e eu também quero agradecer né a todos que me acompanharam aí nesse ano que estão sempre me apoiando com seus comentários né me dando aquela força esse ano que passou graças a deus meu canal foi monetizado né quero agradecer aí a companhia de todos na colaboração de todos que sem vocês eu não teria conseguido essa conquista e agradecer também aí né a planta forma apesar do meu conteúdo não ser muito visto mas eu ganhei coisas muito mais importantes né que são algumas amizades aí fiéis tem uma inclusive que mora bem pertinho aqui de mim se não fosse pelo o youtube eu não teria conhecido a minha amigona aí de minas gerais gente eu não vou falar os nomes porque vai que eu esqueço de alguém mas quero deixar meu muito obrigado a todos pelo carinho pelo apoio elas estão sempre aí me apoiando me dando maior força e a melhor recompensa que a gente pode ter na vida né são essas esses amigos eternos né fiéis aí que deusas coloca no nosso caminho e nos apresenta aqui eu tô mostrando pra vocês o berçário né que eu fiz com as mudinhas da paraguaiense e da titubãs né eu fiz três berçários e eles estão assim no momento gente aqui é o berçário que eu fiz aí com vocês da laui o da laui não brotou nenhuma folhinha sequer já secaram praticamente todas mas nenhuma brotou mas eu já sei né que essa suculenta é bem difícil você obter muda dela através das folhas tem que ser mais por semente mesmo né por isso que ela é considerada aí uma suculenta rara devido à dificuldade de obter mudas então gente eu tenho aqui também a minha catuleia né blue boy blue scar que tá aqui com a florzinha atrasada aí né mas está maravilhosa então a gente sempre tem uma flor ou outra no nosso cultivo né aqui estão meus cactos o meu chique chique está aqui com seus bracinhos né maravilhosos tenho aqui a minha roia né a planta coração aí que eu mudei de vaso ela deu algumas florzinhas minhas perdidas mas agora 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 tá vindo com bastante florzinhas tem mais ali ela tá crescendo demais gente olha o tamanho aqui ó tem que ir já colocá-la em outro lugar né porque aqui já tá pequeno vaso pra ela quando eu troquei de vaso né algumas pessoas falaram que eu poderia correr o risco de perder que não sei o que que nada gente olha o tamanho dela aí me dando várias flores aqui também tá minha estante né das suculentas a minha esta pele é estrela tava com uma floração que já se passou mas já tem outro botão ali do lado algumas outras plantas aqui né na estante que estão se desenvolvendo aqui minhas suculentas sofrem um pouco nesse espaço né devido a que não pegar sol aqui atrás eu tenho colar de pérolas que eu plantei naquele vasinho o povo chama de bob né olha o tamanho já o tamanho do comprimento o comprimento dele né e o vaso é pequenininho mas ele está se desenvolvendo aí super bem também é uma planta que gosta mais de um de sombra né ela precisa de bastante claridade mas gosta de sombra ela tá se adaptando bem aqui a esse espaço essa minha lindona aqui ó me deu floração as flores já secaram né agora tá vindo algum inseto né na verdade apolinizou aí ela tá com bastante semente eu vou até tirar aqui essa haste seca dela que eu vou tentar guardar essas sementes para germinar aí futuramente então gente esse foi um vídeo simples mesmo só mostrando aí para vocês como estão minhas plantas né tô fazendo a atualização aí delas espero que vocês tenham gostado quero pedir mais uma vez para quem não é inscrito no canal peço que se inscreva e agradecer a todos que já estão aí me apoiando me ajudando e dizer que vocês têm aí um ano muito feliz cheio de alegrias né e prosperidade gratidão sempre a todos que estão nos acompanhando e meu muito obrigada a todos e não esqueçam aí de assistirem os próximos vídeos aí lá do meu sertão querido do meu Piauí obrigado a todos e um bom ano tchau tchau